Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da nossa Expo CDD, a exposição dos projetos que mais se destacaram no ano de 2020. Essa exposição foi organizada pela produtora, que sou eu, a Lili. Oi, Lili! Oi, boa noite, Cat. Boa noite, gente! O Gabriel. Olá, galera! Boa noite! O Bruno, que estava falando, a Bessa aí. Fala aí, pessoal, já me conhecem, né? E a Ana. Boa noite, galera! Oi, Ana! E a gente também convidou o Fábio, que também é aluno da Instituição de Publicidade, para conduzir esse evento comigo. E aí, Fábio? E aí, gente, tudo bom? Bem, primeiramente, sejam todos bem-vindos à Expo CDD 2020. O nosso intuito aqui nessa exposição é trazer de uma forma divertida e dinâmica a apresentação dos trabalhos de todos os alunos, né? Dos seis blocos e mais do bloco de entrada com a supervisão e a mentoria dos nossos professores. Então, parabéns a todos vocês, os alunos e professores. E obrigado! E vamos lá, Cátia! Então, mas é o seguinte, gente, eu estou compartilhando aqui a tela com vocês, né? E serão quatro trabalhos de cada graduação. E aí, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de cada trabalho. São seis graduações, mais o bloco de entrada. E aí, no final de cada apresentação, de cada graduação, vocês vão ter uns 30 segundinhos aí para votar e escolher o seu favorito. Então, gente, como nós já tivemos a primeira seleção, né? São 28 trabalhos que foram selecionados, de 240 trabalhos no total. Então, os professores e os curadores tiveram um trabalho de júri técnico para fazer essa avaliação. E vocês que estão aqui assistindo a gente vão ter o trabalho de júri popular. Então, no final da apresentação das categorias, vocês vão ter 30 segundos, como a Cátia falou, para poder votar aqui nos nossos trabalhos. E lembrando que todos esses 28 trabalhos que nós vamos apresentar aqui já estarão no site da ECDD a partir de janeiro de 2021. Então, bora começar? Vamos lá, Cátia, estou ansioso. Eu só não posso votar, mas eu estou ansioso, hein? Então, bora. Bom, a primeira graduação em design gráfico com a nossa professora curadora Renata Perim. Obrigada, Renata. E lembrando que aqui a gente vai mostrar um pouquinho de cada trabalho. Na verdade, foram trabalhos enormes, super completos. Mas a gente precisa mostrar e diminuir um pouquinho para vocês. Então, vai ser uma coisa resumida, tá? O nosso primeiro trabalho é a Plant In, né? A criação de um aplicativo com o intuito de ensinar o cultivo de plantas dentro de ambientes internos. Com a nossa aluna Fabiana, do bloco design para aplicativo. Nosso segundo trabalho com a aluna Lisandra, também no bloco de design de aplicativo, é o TEA Zone, né? A criação de um aplicativo com o intuito de ajudar a família dos portadores de TEA, que é o transtorno do espectro autista, a encontrar profissionais especializados no quadro de cada paciente. Nosso terceiro trabalho é o Clean Recycle. É um aplicativo para solucionar de forma sustentável a questão da armazenagem e separação de lixo nas residências e condomínios dos municípios de Niterói. Esse foi do bloco de design thinking, com os alunos Abner, Camila, Thaís e Jennifer. Nosso quarto trabalho é o MEX. São soluções criadas para o processo de coleta seletiva e reciclagem em um condomínio, usando os métodos do design thinking. Esse também foi um bloco de design thinking, com os alunos Caio, Carlos, Gabriele, Mariana e Suami. Nosso quinto trabalho, agora já é do bloco de design gráfico e editorial. Nós temos Paula Scher, 50 anos de design, né? É a criação de três peças gráficas a partir do estilo de um designer renomado. E o trabalho da Débora e da Michele, o artista escolhido foi a Paula Scher. Aqui temos também um pouquinho mais do trabalho delas. E nosso sexto e último trabalho são 160 anos de Mucha, que também é a criação de três peças gráficas a partir de um designer renomado. E esse escolhido foi Mucha. Dessa vez, os alunos Flávio e Lorena, também do bloco de design gráfico e editorial. Bora votar? Difícil dizer, né? Ah, aqui tem um pouquinho mais também do trabalho do Mucha, ó. Tô dizendo que é difícil dizer qual é o melhor, né? Se todos os trabalhos são lindos, mas enfim. Como eu não posso votar, eu vou passar... É o preço de Caleão, né? É, como eu não posso votar, eu vou passar esse bastão pra vocês. Vocês vão ter 30 segundos a partir de agora. Nossa, tô vendo que o pessoal vota rápido, né? O pessoal vota rápido. Nossa, foram trabalhos muito legais, né? Foram lindos. Gente, 20 segundos. Faltam 10 segundinhos. Quem ainda não votou, corre aí. Encerrada a votação. Bem, quem recebeu foi o TEA Zone. Parabéns e vamos ao próximo. Parabéns. Bora para agora a graduação. Próxima graduação, que é Publicidade e Propaganda, com a professora Raquel Lobão, nossa professora curadora. E bora começar. O primeiro trabalho é a criação de plano de marketing e comunicação de alguma determinada empresa. E a empresa escolhida no trabalho do Vinícius foi o Banco Itaú, né? No bloco planejamento de marketing e comunicação. Nosso segundo trabalho, do mesmo bloco, a empresa escolhida foi a parágrafo seguinte, com a aluna Patrícia, mais um pouquinho do trabalho dela. E nosso terceiro e último trabalho, a empresa escolhida dessa vez foi a Clira Alves, com a aluna Yasmin. Bora votar. Então, gente, relembrando, vocês têm 30 segundos para votação, contando a partir de agora. E, gente, surgiu mais um aqui. Voltando, vocês não vão ter 30 segundos agora. Surgiu mais um aqui. Ó, tem mais um trabalho. Que é... Surpresa! Eu não sabia, gente. Surpresa! Ó, é... Eu espero que alguém esteja gravando esse momento, porque eu estou muito surpreso, porque eu não sabia disso. É, nem eu. Mas vamos lá. É, do mesmo bloco e da mesma graduação de publicidade e propaganda. Criação de artes para divulgação da série O Iluminado, da Netflix, seguindo a identidade visual da série, conceito e empresa envolvida. Então, agora sim. Bora lá. É... Votar. Bem, fui pego de surpresa, mas, enfim, vocês já sabem em quem votar. Brincadeira. É... Tenho 30 segundos para votar. E é... Ah, mas você não reparou que só tinham três trabalhos? Então, a foto do infarto. Eu parei, mas eu pensei que... Enfim, vamos lá. 30 segundos para votar a partir de agora e vocês sabem em quem votar. A minha roda. Eu acho que a gente tem que fazer auditoria nessa votação. Está muito estranha essa votação. Eu não sabia. Eu não sabia. Adoro. Gente, 20 segundos. Faltam 10 segundos para votar. Quem ainda não votou, dá tempo. Nessa votação, vou até dar mais 10 segundos, né? É. Dá um tempinho extra aí. Vai, vai. Vamos um pouquinho. Gente, 20 minutos de votação. Vamos lá. Não que nada. É assim. Tipo assim, encerrou agora. Já acabou, já acabou. Gente, encerrou e... Bem, obrigado. Eu brinhei. Parabéns, Fábio. Eu brinhei. Obrigado, gente. Compartilha aí, Fábio. Dá para mostrar? Dá para compartilhar. Ai, o laranjinho ali. Parabéns. Parabéns, Fábio. Ai, se fosse mentira, minha cara ia quebrar agora. Vamos lá. Bom, próxima graduação. Temos cinema e audiovisual, que é a minha graduação, com a professora Thalita Bastos. Ora lá para o primeiro trabalho. Esse primeiro trabalho, ele é do bloco de videoclipe. Nós temos os alunos Brenda, Igor, Bruna, Diogo, Rebeca, Matheus e João. E é um videoclipe de dança, inspirado na música Forgotten Love, da cantora e compositora Aurora. Vamos assistir aqui um trechinho do videoclipe deles. E aí E aí E aí E aí E aí Beleza. Vamos para o segundo trabalho. Que é um documentário dessa vez, do bloco de documentário. E é Asperger, uma peça faltando, o título do documentário. É um documentário sobre a síndrome de Asperger, que é um estado do espectro autista. Então vamos lá também assistir um pedacinho. Olá, eu sou o Caio Araujo Mendes. Tenho 22 anos de idade, nasci no dia 27 de abril de 1998. E como muitos de vocês já devem estar cientes, eu sou portador da síndrome de Asperger, uma síndrome que é derivante do transtorno do espectro autista. Existem vários sintomas que estão associados com a síndrome de Asperger. Os sintomas mais comuns na síndrome de Asperger são dificuldades em entender e interpretar gestos visuais e comunicação no verbal, introspecção, hábitos comportamentais excêntricos ou repetitivos, hiperfoco, que é quando o indivíduo com Asperger fica fixado em alguma coisa ou em algum tópico, dificuldade em lidar com as emoções, o que pode levar a um comportamento errático, e o uso de vocabulário atípico, ou seja, utilizar palavras que outras pessoas não têm o costume de usar em conversas mundanas. Muitos dos seus portadores costumam apresentar possuir um queiro elevado, o que faz com que muitos de seus portadores sejam considerados gênios e avancem muito nas carreiras em que escolhem seguir. Tentas, essas pessoas estão Vincent van Gogh, pintor-aula da Esporte Impressionista, nascido em 1853, hoje em dia é considerado um dos maiores artistas que já viveu. Show! Agora vamos para o nosso terceiro trabalho, que também é do bloco de documentário, chama L, e esse documentário é sobre a trajetória da personagem L, do jogo de ação e aventura The Last of Us, do aluno Lucas Vieira. Anestesiado. Essa é a palavra que eu costumo usar quando sou um bombardeado de diversos sentimentos em um curto período de tempo, me deixando num estado de relaxamento tão grande que me torna incapaz de reagir sobre o que acabei de presenciar. E foi exatamente assim que eu me senti quando vi esse trailer pela primeira vez. E constantemente eu me perguntava, o que havia acontecido com ela? O que aconteceu com aquela garota que vi esperança e bondade no mundo para que ela começasse a seguir um caminho de ódio? A garota que eu me refiro é L, do jogo The Last of Us. E agora abordarei sobre toda a sua evolução e como isso me impactou. E o nosso último trabalho é do bloco de Adventure Game, e os alunos foram o Leonardo, a Maria e o Adriano, e esse jogo chama How Far The Rails Go, e é um jogo onde o homem vê uma pessoa em perigo e tenta ajudar, mas ele acaba entrando numa dimensão desconhecida. E aí Amém. E foi isso, galera. Esses foram nossos quatro trabalhos. E agora chegou a hora da votação. Lembrando, gente, que o tempo que nós exibimos dos trabalhos é porque eles são bem longos. Então, a gente coloca só um trechinho para todo mundo poder entender. Bem, lembrando que vocês também têm 30 segundos para votar contando a partir de agora. Não pode votar em mais de um, não, né? Não pode. E, assim, tem trabalho para todos os gostos, né, Cate? Tem mais emoção, tem dança. É bem variado, né? É bem diverso. Tem, gente, 20 segundos e ainda não votou. Dá tempo. Eu nem falo de votar, assim, em todos. Mas pode votar em quatro? Pelo menos. Só isso. Bem, gente, terminamos a votação. E parabéns a How Far The Reels Goal. E vamos para a próxima. Parabéns aos alunos. Agora temos a graduação de jogos digitais, nosso professor Kleber Maia. Obrigada, Kleber. Bora lá. Essa turma tem poder, hein? O nosso primeiro jogo é o Fira. É um jogo casual com uma mecânica, uma movimentação envolvente e uma estética de cartoon cativante. O jogador entrará na pele de Fira, um foguinho que perdeu a sua essência e precisa explorar uma mina abandonada para encontrar novamente a sua chama. Com o aluno Wilson, no bloco Jogos Casuais para Mobile, né? Para o celular. Vamos assistir um pedacinho aqui do jogo. Gente, que triste essa história. Sério, não. A vida é difícil. Às vezes a vida tem dessas. Beleza. Vamos para o nosso próximo trabalho. Agora temos a lenda de Leonardo, dessa vez do bloco de Adventure Games. Jogo de Adventure que mostra o percurso do personagem Leonardo, que precisa resolver inúmeros desafios colocados ao jogador. Vamos assistir um pouquinho dos alunos Caio e Guilherme. Música 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 Bom, deu aí para vocês sentirem bastante a dinâmica e a emoção do jogo. Então, bora para o terceiro, que é o Infinity Match, dessa vez do bloco Jogos Sérios. É um protótipo jogável no estilo Tile Matching Game. Esse foi o do aluno Vitor. Vamos para o nosso quarto trabalho. Esse, dessa vez do bloco Jogos 3D FPS, com os alunos Ian, Rodrigo e Luiz. É um jogo do gênero 3D FPS que se passa no Pacífico e pequeno planeta de Majoris Ardra, onde vivia a raça de Ardachev. Vou assistir um trechinho aí. Beleza, agora vamos para o nosso próximo trabalho. E, na verdade, já acabou. Então, bora para a votação. Bem, gente, como vocês puderam ver, são trabalhos de inúmeros jeitos, inúmeros tipos. Tem trabalho que vicia, tem trabalho que é absurdamente incrível. Bem, lembrando, 30 segundos para votar contando a partir de agora. Caraca! Nossa, essa galera foi braba, hein? Nossa, gente, isso está difícil. Isso está difícil. Nossa, a galera arrasou muito. Caraca, esse daí foi o mais triste para votar, viu? Gêneros diferentes, né? Isso que é legal também, né? Exato. Acho que é bacana. Cada um num gênero, acho que é bem legal. Tem gosto para tudo. Eu, olha, eu já ia dar o meu voto aqui, você acredita? Que eu já ia falar, eu? Vale um comentário aqui, né? Não, não. Não sei o resultado, mas vale um comentário. Um desses trabalhos aí, né, os alunos pegaram o projeto, né, que foi um projeto de bloco desenvolvido, eles estão dando sequência ao projeto, inclusive se juntaram, formaram o estúdio, realmente estão levando à frente aí o grupo. Bem legal, bem interessante. Olha, que legal. And the winner is... Oi? And the winner is... É, né? Bem, gente, a votação foi encerrada e parabéns para a Hellsdor e vamos para a próxima. Arrasaram. Agora vamos para a graduação, produção multimídia, com o nosso professor Alberto Moura. Obrigada, Alberto. E bora lá, começar. Esse primeiro trabalho chama Lume e é um jogo de 3D FPS que se passa em um mapa aberto e o objetivo é a recuperação dos fragmentos da luz e sua reconstrução, com os alunos Lilian, Milena, Marcos e Yuri, do bloco Jogos 3D FPS. E aí, vamos lá. Beleza. Nosso próximo trabalho é o Umbra View, jogo do gênero também 3D FPS, onde o objetivo é derrotar inimigos e alcançar o laboratório principal. Dessa vez com os alunos Laís, Ronaldo e Bruna, do mesmo bloco. E aí, vamos lá. Show Vamos para o nosso terceiro projeto Que é o Lu e Lu Dessa vez o bloco é Personagem 3D, escultura, modelagem e animação E a proposta é criar Um personagem 3D baseado na filiada Do aluno escultor Capitão da personalidade e sutileza Da modelo E aí temos aqui o personagem 3D E o nosso último trabalho É o Tlabit Personagem 3D também Que utilizou como referência as máscaras Montuárias de Agamenon E o aluno foi o Caio E do mesmo bloco de personagem 3D E agora vamos de votação Vamos de votação Não estou preparada Não estou preparada, gente Bem, gente Só para deixar vocês um pouquinho Precisa de um psicólogo para isso Mas tem um aluno concorrendo em duas Caraca, Yuri Esse menino, hein Tem potencial, hein Para deixar vocês um pouquinho mais calmo Vocês vão ter 30 segundos para votar Nossa, mas ajudou muito Olha que maravilha 30 segundinho Corre, gente Corre, corre, corre Gente, estou tensa Posso dar um spoiler? Dizer que está muito acirrado Ai, cara Os quatro? Muito bom Estão muito bons os trabalhos Tem 20 segundos Quem ainda não votou Tem 10 segundinhos para votar E é assim Sem pressão, né É, mal Dinárquico Tranquilo Bem, gente A votação foi encerrada Parabéns, Lume E vamos à próxima votação Arrasaram Marmelada, hein É que só tem fera na produtora E agora vamos para a nossa última graduação Que é de fotografia Professora Ângela Pingo Pinguinho E vamos para o nosso primeiro projeto O título é Sentimentos Efêmeros Para algumas pessoas, sentimentos e pensamentos são tão intensos que deixam algumas marcas No trabalho vemos a representação de pessoas que sofrem constantemente devido a mudança de humor Com a aluna Renata No bloco de fotografia artística Aqui temos um pouquinho do trabalho dela Nosso próximo trabalho é LGBTfobia Representação de relacionamento lésbico de forma natural Não sexual e não fetista Com a aluna Priscila Próximo trabalho O vazio não para Atividade no trabalho colocada como um evento diante do vazio gerado pelo distanciamento social Com a aluna Natália Nosso quarto trabalho Dessa vez com o aluno Fábio Folia da compreensão Registros fotográficos exibindo a diversidade presente na época do carnaval E eu acredito que esse seja o último Acertei Então bora votar Olá gente, lembrando que vocês 30 segundos Só uma observação Tem um quarto aqui que faltou nos slides, viu? É, eu não vi Nós temos um trabalho chamado Absorta Aqui, ó Tá aqui Agora pra vocês Com a aluna Priscila São autorretratos como forma de expressão Em ser realizado durante o período do desenvolvimento social Marcado pela ausência de eventos Agora sim Agora sim, gente Só pra criar um clima Só pra todo mundo ficar tenso Nos contrair Pra ver se tá todo mundo Pra achar que foi um erro, né? Mas não Tá tudo bem E lembrando que agora Vamos ver se vocês estão ligados Gente, que locura Agora é o momento que todo mundo fica tranquilo Que vocês têm 30 segundos pra votar Contando a partir de agora Vou perguntar A Priscila tá concorrendo em dois projetos também? Igual o Yuri? Com a Aline É, pois é Tá concorrendo Sim Priscila é muito fera também Priscila barbariza Priscila entregou tudo o que a gente pediu Entendeu? Gente, olha o Pedro aí Agora que eu sou o Pedro, gente Eu tô aqui Eu tô quietinho 20 segundos, gente Pedro e Natalino Agora tá o Pedro Pedro e Natalino Eu já votei em tudo, amor Tô aqui, ó Maravilhoso Ai, que lindo Saudade de vocês Saudade também, amor Bem, gente Vamos lá Bem, chegamos ao final da votação Sentimentos efêmeros Parabéns E vamos para a próxima votação E agora temos o nosso bloco de entrada Que são projetos com cunho social e ambiental Com o nosso professor Tadeu Carvão E bora lá pro primeiro projeto É, esse é o Netflix, né É, postagem no Instagram criada para a Netflix Se posicionar mais fortemente sobre essas questões raciais E aumentar a representatividade negra nas suas redes sociais Com a aluna Caroline Vamos assistir aqui um pedacinho do trabalho dela Beleza Vamos para o nosso segundo trabalho Que é o Vans, né A proposta é o fortalecimento do vínculo da marca com o público feminino Com a aluna Janis Próximo trabalho Dessa vez com o aluno Caio É uma proposta para a Apple São cases sustentáveis feitos de plástico reciclado O valor arrecadado da renda desse produto Será revertido para organizações que lutam contra o desmatamento Próximo trabalho É o Vidas Negras Importam Peças gráficas desenvolvidas para a Renner na luta contra o racismo Blusa com estampa Vidas Negras Importam E posts no Instagram Com o aluno Fernando E bora lá votar Gente, é a última votação Nossa, Cate Olha, deixa eu abrir a votação E eu vou te falar uma coisa que está aqui Que eu preciso falar Gente, vocês têm 30 segundos contando a partir de agora O que eu ia falar é Bloco de entrada Olha, tem que te chamar Sempre para fazer isso Porque você nem faz uma pressão, hein Não Sabe o que eu ia falar? Bloco de entrada A galera acabou de chegar E está apresentando coisas incríveis Exatamente Impressionante Todos os assuntos estão super importantes Gente, não A Carol fez a Netflix Ela é a única aluna de cinema Desse último bloco de entrada E ela é um arraso de cinema Gente, a votação foi encerrada Foi bem acirrada, inclusive E parabéns para a campanha Renner Vidas Negras Importam Parabéns Foi maravilhoso E parabéns principalmente a todos Chegamos ao final Parabéns a todos, Kátia Bom, gente É isso que o Fábio falou Nós chegamos ao final da Expo SCDD Queria muito agradecer a todo mundo Que está aqui hoje Queria agradecer também a presença Agradecer também a produtora A galera da produtora Que a gente organizou esse evento Lili, Gabriel, Bruno Ana, obrigada pela parceria de sempre E nós fizemos esse evento com muito, muito carinho Gente, a gente está organizando há bastante tempo Então espero que vocês tenham gostado dos projetos E da nossa apresentação Obrigada, Fábio Por topar, apresentar comigo Você é maravilhoso E queria passar a palavra Para a nossa professora Diana Mello Diretora do SCDD Brita aí Tô, claro que tô aqui Tudo bem? A gente pode parar, gente, compartilhar A gente consegue ver a Adriana em tela toda? Só você botar um pin aí Pim, né? Pim Cadê para os grudados? Tá aqui também Então, gente Bom Eu super orgulho Oi? Eu perdi Dá para fazer de novo? Ah, Leonardo Obrigado por vocês que chegou agora Mas olha só A gente fez Nossa meta era conseguir fazer dentro de uma hora Para, enfim, não tomar tanto tempo de vocês Parabéns Parabéns Virtualmente, né? Sempre foi presencial Sempre foi lindo Então sempre temos expectativa Mas a gente não queria deixar passar em um tranco, né? Então acho que valeu muito a pena Eu digo, assim, não é A gente chama aí de seleção Mas é uma amostra, né? Os trabalhos são bem, assim, próximos uns dos outros Fica difícil escolher Então a gente fez essa dinâmica só para fazer uma brincadeirinha mesmo Mas, assim, os trabalhos estão todos lindos Estão de parabéns Estou muito orgulhosa dos alunos Nossos professores Queria agradecer aí a presença de vocês E meus estagiários Estaduais, estão todos lindos Gabriel, Cat, Fábio Cadê Lili Ana E meus ex-estagiários também Pesificaram com os senhores Quebrinho Gente, obrigada Todos os professores Reforçando aqui o pessoal do The Pet também, né? Maria, Alex, Tia, Bia Porque, assim, é a nossa escola, né? Então estão todos os parabéns Obrigada, pessoal Vou passar a palavra aqui para o nosso reitor Professor Eduardo Ramos Espero que tenha gostado Adorei Achei muito legal Queria dar os parabéns aí a todos Toda a escola Aos professores Aos alunos Em especial aí A Cat e ao Fábio Achei bem legal a dinâmica Gostei Acho que dá para a gente fazer Várias outras coisas Parecidas assim Acho que foi uma dinâmica Funcionou Né? E agora eu espero Poder ver os trabalhos Em mais detalhes, né? Acho que eles vão para o site Em algum momento, né? Acho que a galera da produtora Vai colocar, né? E aí quem está assistindo aqui Vai poder ver em mais detalhes Mais de perto Essa amostra É isso que eu fiquei contendo, né? Porque, assim São trabalhos bem complexos Com umas propostas bem interessantes O que a gente viu aqui É 2% do trabalho É uma amostra É uma amostra, né? Até fica difícil de julgar Às vezes gêneros diferentes também Então é mais uma brincadeira mesmo Essa votação Mas o professor vai para o site Em janeiro, Bruninho? Ou é amanhã mesmo? Não, dependendo do Bruno Dependendo aí, né? Entrar amanhã ou em janeiro Vamos ver Vai depender da eficiência do Bruninho Maravilha Vai arrasar Estou sozinho nessa Mas bora lá Olha, o fundo O fundo está lindo também, né? Lindo, né? Está lindo, né? Muito legal Gente, eu vou postar Essa reunião de hoje Lá no YouTube da ECDD Então, para quem chegou tarde Para quem quiser mandar para algum aluno Para alguém que não assistiu Provavelmente, já na sexta-feira Já vai estar lá no YouTube da ECDD Gente, eu gostaria de agradecer Primeiramente o convite da ECDD De estar aqui apresentando Queria agradecer aos professores Aos curadores E a todos que participaram e assistiram Bem, eu estou surpreso Primeiro você por ter participado Sem saber que eu estaria ali E é isso, bem ECDD, obrigado Lembrando que todos os trabalhos Vão estar no site da ECDD em janeiro E para quem quiser ficar por dentro De tudo que acontece na ECDD Nós estamos no Facebook E também nós estamos no Instagram Com o arroba ECDD underline Muito obrigado a todos E uma ótima noite a todos vocês Obrigada, gente Parabéns, pessoal Vocês arrasaram, viu Arrasaram Vamos tirar um print? Vamos fazer um print? Ai, gente Eu nunca sei para onde olho Ele tinha só maquiado O que vai fazer? Me avisa, por favor Ai, gente Olha a Raquel Gente, é pinguinho Que eu não vejo há tanto tempo Ai, que legal, hein Tô com saudade de vocês Muita, gente Gente, eu tô emotiva hoje Não tô podendo Lobão, saudade, tá? Saudade, Lobão Me avisem quando for dar o print, hein Porque eu tô aqui quase chorando E rindo Vai tirar, vai tirar, hein Atenção Vamos lá Três, dois, um e... Oi Tirei Tirei Gente, parabéns Obrigado Valeu, pessoal Muito bom o evento, hein Prazer em te rever, hein Valeu Grande beijo, galerinha Beijinho Abraço Tchau, tchau Beijo Tchau, gente Beijo Beijo Tchau Parabéns, gente Beijo Saudades Beijo, tia Valeu, tia Gente, agora é o momento Que os apresentadores Ficam até o final Esperando todo mundo sair Pra poder parar de rir É isso? Na verdade Quando era presencial Era o momento do brinde, né, gente Que tinha aquele coxelzinho Agora Eu já vou sair Estou rindo Um pouco da situação Porque, pô É tão raro esse momento, né Aí a gente aproveita Professora Parabéns Ai, muito lindo Os trabalhos Nossas curadoras Né, Ângela Muito feliz De lindos trabalhos É, tudo muito bonito, né, professora Que bom Obrigada Até Tchau, professores Até Tchau, tchau